Música Olá, tudo bem? Sou professor de espanhol. Eu vou comentar a prova do Enem Espanhol 2018. Então vamos lá. Primeiro dia, caderno amarelo, questão de número 1. Vamos para a questão. As ações solidárias contribuem para o enfrentamento de problemas sociais. No texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte, letra A, delega ao governo o destino de seus impostos. No momento que você delegar ao governo o destino de seus impostos, você estará sendo um contribuinte passivo. Fala o texto para que isso não aconteça. Então, resposta errada. Agora, escolhe projetos que terão isenção de impostos. Não está em nenhum momento no texto dizendo para você escolher os projetos. Você apenas vai escolher, você vai determinar se você vai então doar esse 0,7%, se aceita sim ou não. Mas você não tem como escolher os projetos. Destina parte de seus impostos para custeio de programa social. Parece que sim. Vamos ver. Letra D. Determina a criação de impostos para implantação de projetos sociais. Não determina a criação. Em nenhum momento falou que se determina a criação. Novamente, apenas define se você vai doar 0,7%, sim ou não. Letra E. Seleciona programas para beneficiar cidadãos vulneráveis socialmente? Nessa questão pode gerar alguma dúvida. Porque você pode pensar assim que você pode escolher o programa. Não. Você tem direito só de doar, marcar se aceita ou não a doar. Novamente, dando ênfase a isso. E não tem direito de escolher o programa. Ok? Então, resposta correta é a letra C. Destina parte de seus impostos para custeios de programa social. É isso. Muchas gracias y hasta pronto. Tchau. Tchau.